Mais de 25 mil quilômetros de estradas e ferrovias, pontes, usinas, a capital do nosso país, JK mostrou ao Brasil um caminho para crescer, com grandes obras e infraestrutura para o desenvolvimento. Um grande homem do passado, presente no homem que constrói o futuro. Por tudo isso, JK é o patrono da construção pesada. Citicop MG. Mais força para a construção. Citicop MG.